Não sirvam de instrumentos para a nova forma de escravidão deste século. Obrigado, presidente. Deputado Mauro, um minuto. Senhor presidente Simão Censinho, eu gostaria de, primeiramente, conclamar aos meus colegas deputados e deputadas para as importantes reuniões de votações que nós temos no dia de hoje. Nós estamos votando em projetos de extrema importância para o nosso país e é muito importante que nós estejamos presentes aqui, fazendo o justo com a sociedade brasileira. Mas eu quero também parabenizar ao ministro da Justiça, Alessandro Moraes, ao ministro Raul Júlio da Defesa, ao ministro Leonardo Pisciani do Esporte, ao nosso prefeito Eduardo Paz, aos servidores públicos do município do Rio e aos policiais militares que, inclusive, saíram do estado de São Paulo, que foram todos para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, dar a segurança e o apoio a quem visitou o nosso país e fazer o bonito que nós fizemos. O Brasil, para o mundo, para o mundo que nós somos trabalhadores, somos competentes e que nós estamos de braços abertos para o mundo. Isso é muito importante. E isso foi graças a um trabalho muito bem feito, liderado pelo presidente Michel Temer, que no momento em que precisaram de apoio, Michel Temer esteve no Rio de Janeiro, levando apoio, recursos, não faltou nada. E um detalhe, o Brasil, o Brasil de três meses para cá, o povo está mais alegre, o povo está mais feliz, e a tendência é tudo dar certo. Como deu certo as Olimpíadas, quando o povo está feliz e o governo trabalha com ânimo, a tendência é dar certo, é o que está acontecendo agora com o novo Brasil, que está reaparecendo e vai melhorar cada vez mais. Muito obrigado.